Balançando, bem gostoso, solta bem os ombros, deixa fluir, tem que ser gostoso. Vamos alongar, começar bem o dia faz toda a diferença. Aí, gira um pouquinho. Você tem começado bem o seu dia? Tem sorrido mais para você? Tem sorrido mais para a vida? A vida tem alegrado você e o seu coração? Acredita que hoje é o seu novo dia? Esse novo dia pode ser o melhor dia de toda a sua vida. Você acredita? Eu acredito. Mas também, além de acreditar, eu faço acontecer. Você também precisa fazer acontecer. Aqui, sobe e desce devagar, com leveza, sentindo o que está fazendo, alongando bem o corpo. Ai, que delícia! Vira aqui um pouquinho. Vira do outro lado. Aí, balança de novo. Vó, agora balança bem longo. Solta as tensões do ombro. Quanto mais você alongar, melhor você fica. Mais longe das dores. É isso aí. Muita gente tem pedido para mim, André. Eu sofro com a fibromialgia. Quais são os exercícios? Estes exercícios são excelentes. Aqui, lá embaixo. Esses alongamentos são maravilhosos para quem sofre com a fibromialgia. Fibromialgia. Não precisa forçar. Tem que curtir. Quanto mais você forçar, mais vai te incomodar. Mas também, não fique parado. Não é? Ficar parado não é a solução. Fibromialgia. Quanto mais tensão, mais você sente dor. Quanto menos tensão, melhor você fica. Eu sempre repito. Curta o seu momento. Este momento aqui é meu, é seu. Curta. Aproveite. É para a sua saúde. É para o seu próprio bem. Ai, que delícia. Olha como a gente já relaxa. Já vai ficando gostoso. Vamos lá. Entrelaça os dedos lá na frente. Os meus dedos até estralaram. Lá em cima. Vai subindo, vai subindo. Encolhe a barriga. Perfeito. Solta devagar. Agora você já imaginou começar bem o dia alongando o corpo, mandando aquela informação para você que você ama cuidar do seu corpo. Aonde isto é difícil. Aonde isto é difícil. Não é nada difícil. Não arrume desculpa. Seja a solução. Coloque em sua mente. Coloque em sua mente. Eu sou a solução. E você vai perceber que o seu dia vai acontecer muito melhor do que você possa imaginar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puxa lá de baixo. Entrelaça os dedos lá em cima. Encolhe a barriga lá em cima. Esticando na diagonal. Empurra lá na diagonal. Não prende o ar. O outro lado. Estica na diagonal. Não prende o ar. Ai, que delícia. E volta devagar. Ai, gira aqui. Já pensou? Todos os dias. Ao acordar, você vai falar. Bom dia. Que dia maravilhoso. Como eu amo o meu novo dia. Esta minha nova oportunidade. Que maravilha. Que bênção. Não é verdade? Que bênção. Abre bem aqui. Abre, abre. Empurra. A parte torácica. O peito. Abre. Encolhe a barriga. E abraça aqui. Até onde dá. É o que eu falei. Sofre com a fibromialgia. Não fique parado. Sofre com a fibromialgia. Alongue mais o seu corpo. Com qualidade. Sofre com a fibromialgia. Ame cuidar de você. Ame. Não force o seu corpo. E sim, movimente. Este movimento vai te dar vida. Vai te dar... Vai relaxar a musculatura. Olha que delícia. Aí, aqui, agora, aqui de novo e alonga, 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 alonga lá longe. Puxando toda a lateral. Aí, aqui, alonga lá longe. Alongando toda a lateral. Cinco minutos. Dez minutos por dia. Para fazer o bem. Para você. Será que você não tem este tempo? Ah, não dá, né? Aí, depois, a gente reclama de dor. Que não está aguentando. Que a saúde não está boa. Só depende da gente. Arrume tempo para cuidar de você. Agora, outro exercício. Preste atenção. Está aí? Não. Eu quero saber se você está focado aí. Porque muita gente está na atividade, mas está pensando em mil coisas. Cadê o sorriso? Aí, agora sim. Sorrindo para você. Sorrindo para a vida. Aquela coisa gostosa, aquela sensação. Ai, como eu amo a minha vida. Como eu amo esse corpo. Tem gente que acha que é só fazer exercício. Não. É trabalhar bem a nossa mente. A gente está leve. É trabalhar bem o físico. Os dois trabalham em conjunto, em argonia. É isso que a gente tem que fazer. Vamos lá? Solta aqui um pouquinho. Balança. 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 E quando você for fazer uma atividade física. É aquele momento que você fala. Nossa. Que delícia que é cuidar. Poder cuidar bem do meu corpo. E o corpo começa a responder bem. É simples assim. Vamos lá? Lá de baixo. Para a gente terminar. Foi fácil. Foi simples. Não precisa complicar. Continue praticando. Se você sofre com fibromialgia. Se você não sofre também. Não importa. O segredo é praticar. É movimentar o seu corpo com qualidade. Todos os dias. Tem gente que fala. André. Eu não consigo cuidar do meu corpo bem todos os dias. Pô. Mas você tem 24 horas. Será que você não consegue arrumar 5 minutos para fazer uma coisa gostosa para você? Você já fez a... Você já comparou? Você já fez essa comparação? Que quando você para de cuidar do seu corpo. Ele começa a doer. Começa a reclamar. A sua saúde já é diferente. Já mexe com a sua autoestima. Você já percebeu nisso? Por isso que tem que cuidar todo dia. A gente não cuida da nossa casa diariamente. Para ela ficar em ordem, organizada. O corpo é a mesma coisa. A gente não cuida do nosso trabalho. Tendo que ir lá naquela rotina todos os dias para trabalhar bem. Produzir. Ter o nosso dinheiro. Não é isso, vê? É a mesma coisa. É a força do hábito. O hábito vai fazer com que você transforme você cada vez melhor. E volta. O hábito leva ao sucesso. A força do hábito, a força da rotina vai te dar o sucesso. Vamos terminar? Mas antes de terminar, eu quero muito que você deixe o seu comentário, participe. E também não esqueça, cruza aqui. É isso mesmo. Fazer curtindo. Chega de fazer aquela coisa com obrigação, pesada, chato. Não, é curtindo. E você vê como é que o seu corpo reage. Então, deixe o seu comentário, participe. E também, não esqueça que tem na descrição do vídeo, no primeiro comentário, ali tem link. Você lá tem o link dos meus produtos de qualidade de vida que podem te ajudar ainda mais. Se você tiver interesse, vai lá na descrição, clica no link, que você vai ver como eu posso te ajudar ainda mais. Tá joia? E volta e volta e solta. Ai, que delícia. Ó, começar assim o dia. Não tem preço. Ai, que delícia. Ó, solta aqui um pouquinho. E volta devagar. Olha que gostoso. Se você sofre com fibromialgia, faça estas atividades leves, gostosas, prazerosas. Alongue mais, não fique parado. Não precisa forçar. E lembre-se, ficar parado nunca será a solução pra você que sofre com a fibromialgia ou se sofre de outra coisa. O corpo precisa do cuidado diário. Cuidou bem do corpo, ele responde bem. Agora, deixe aqui embaixo o seu comentário. Eu amo ler outros comentários. Participe. Seu comentário é muito importante. Quanto mais você comentar, mais eu consigo te ajudar. E não se esqueça de ativar as notificações. Que assim que eu postar um vídeo, você já é avisado. E tenha um dia maravilhoso. E faça deste novo dia ser o melhor dia de toda a sua vida. Só depende de você um forte abraço. Dá aquele abraço assim, bem gostoso em você. Ai, como eu amo o meu corpo. Abraço bem gostoso. Vai lá. Chega lá e fala de novo. Ai, como esse corpo é maravilhoso. Como eu amo cuidar de mim. Como eu cuido bem da minha autoestima. Como eu sou uma pessoa de alto astral. Com a energia lá em cima. Não reclamo. Não arrumo desculpa. Como eu amo quem sou. Um forte abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto